eu faço isso não faço isso não meu filho qualquer cantar de cara aqui do dói e deu a brigadinha saiu toma na muleira Dudu tá arengando por outro vinho é o outro que eu tava ali então aqui ó aqui é onde aqui é copiçura aqui é capivara aqui é capivara aqui é capivara aqui é capivara meu amigo chatou tá ficando doido vendo meus caboclo todos brigando rebentando aqui ó rebentando o asinha uma ali os varaon os varaona chatou o asinha o cantoria o caboculinho lá vem ele lá ele pra cá se ele tirar ele vem quer vim no meu mais não viz meu na cara meu cantor demais de cara E aí oi deram cuida para cuidar vinho representado dois representar cabentino e maço báus Novae Obrigado.